Ocupo a tribuna na tarde de hoje para falar exatamente sobre o Outubro Rosa, movimento que teve início na última década do século passado, visando estimular a participação da população para o controle, sobretudo, da prevenção do câncer de mama. O objetivo central do movimento consiste justamente em compartilhar informações sobre o câncer de mama, conscientizar sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e tratamento e contribuir, sobretudo, para a redução da mortalidade. Senhora Presidente, Senadora Anamélia, fico feliz ao saber que o Outubro Rosa vem ganhando força a cada ano e que tem sido um exemplo para que outras patologias também sejam chamadas à atenção e, ao longo do ano, possamos também adotar outros meses, chamando a atenção para outras patologias e, portanto, para outros tratamentos, trazendo mais consciência e mostrando a importância do autoexame para a prevenção e o diagnóstico precoce da doença. Colegas senadores, sem sombra de dúvida, devemos nos manter atentos à luta contra o câncer de mama durante todos os meses do ano, entretanto, outubro é especial. O câncer de mama é o segundo tipo mais comum e é o primeiro, o primeiro é o de pele, o não melanoma, entre as mulheres em todo o mundo. E no Brasil não é diferente, respondendo por cerca de 28% dos novos casos de câncer a cada ano. Lamentavelmente, aqui no nosso país, as taxas de mortalidade por esse tipo de câncer continuam elevadas, especialmente porque a doença ainda é diagnosticada em estágios avançados. Relativamente rara, antes dos 35 anos, acima desta idade, sua incidência cresce progressivamente, especialmente após os 50 anos. Como sabendo, senhora senadora Ana Mélia, existem vários tipos de câncer de mama. Alguns evoluem de forma rápida, outros não, outros já são mais raros. O fato é que a maioria dos casos tem bom prognóstico, quando diagnosticado precocemente e tratado de maneira séria e adequada. Segundo dados da Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer, da Organização Mundial de Saúde, um a cada quatro tipos de câncer que afetam as mulheres é de mama. A previsão é de que em 2017 tenham surgido aproximadamente 50.008 casos novos da doença em mulheres no Brasil, incontestavelmente um número ainda alarmante. Os estudos apontam ainda que mais da metade dos casos de câncer de mamas ocorridos em 2016, portanto, ano passado, aconteceram na região sudeste. Já a segunda região com maior número de casos é a minha região, a região nordeste. Daí a importância de as medidas educativas preventivas acontecerem de maneira continuada, já que quanto mais cedo a doença for diagnosticada, mais altas serão as taxas de sucesso do tratamento. Senhora Presidente, o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, aponta que 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados com bons hábitos, o que prova que a prática de uma vida saudável é indiscutivelmente importante. Ainda, de acordo com o INCA, em pesquisa realizada no ano passado, cerca de 66,2% dos casos de câncer de mama são descobertos pelas próprias pacientes ao notarem alguma alteração durante o autoexame. É tempo de aumentar ainda mais a discussão sobre a prevenção, sobre o diagnóstico e o tratamento do câncer de mama. Senhora Presidente, a Lei nº 12.732, de 22 de novembro de 1912, dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo para o seu início. Em seu artigo 1º, a lei determina que o paciente com neoplasia maligna receberá gratuitamente, pelo Sistema Único de Saúde, todos os tratamentos necessários. Além disso, no seu artigo 2º, a lei diz, abre aspas, o paciente com câncer tem direito de submeter o primeiro tratamento no SUS no prazo de 60 dias, contado a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade de terapeuta do caso registrado no pontuário único. Fecha aspas. Esta determinação vale para todos os tipos de câncer, sem exceção. Lamentavelmente, colegas senadores, o que determina a lei está bem distante da realidade das pessoas que são acometidas por esta doença. Não é segredo para ninguém que a saúde pública no Brasil está, na maioria dos casos, um caos. E o meu Estado não é diferente, senadora Ana Mélia. Lá, até o Taj Mahal já existe. Ou seja, a Secretaria de Saúde, ao invés de priorizar a prevenção e o tratamento e o hospital do câncer, a Secretaria de Saúde priorizou construir ou alugar um superprédio para que o secretário, assim, pudesse despachar. Coloquei o meu mandato à disposição do povo sergipano e do povo brasileiro e estamos numa luta constante para melhorar os serviços que tratam o câncer. Para que as senhoras e os senhores possam ter uma ideia, nosso gabinete já destinou, juntamente com toda a bancada federal, para a construção do hospital do câncer quase 200 milhões de reais. Infelizmente, o governo que lá está não deu importância à obra. Por isso, não existe sequer uma parede construída. Enquanto o tempo passa, com certeza muitas mulheres, muitos homens e muitas crianças morrem pela falta do hospital. O Centro de Oncologia e de Transplante do Hospital Universitário tem sido também outra luta, enfrentada por todos nós sergipanos. Mas creio que no próximo mês haverá a inauguração e lá será fixada uma unidade do hospital para tratamento do câncer. No início do ano, foi instaurado, foi construído, foi inaugurado o Instituto de Prevenção Ana Hora Prata, unidade fixa do Hospital do Câncer de Barretos, lá em Lagarto, cidade do interior sergipano. E, para tanto, existe também um caminhão que percorre os diversos bairros, não só da cidade de Lagarto, mas, com toda a certeza, também dos povoados de Lagarto e cidades circunvizinhas. Na próxima semana, o caminhão deverá estar atendendo na Grande Aracaju, atendendo a um pedido da Organização da ONG Mulheres do Peito e também de outras entidades. Com foco na prevenção, tanto o Instituto Ana Hora Prata quanto a Unidade Móvel já atenderam, desde a inauguração, em junho deste ano, até o mês passado, cerca de 2.377 pacientes. Ou seja, 2.377 mamografias foram realizadas nesse período. Números que irão aumentar significativamente agora com a campanha do outubro rosa. Toda essa luta, senadora Ana Mélia, não pode ser em vão. Precisamos unir todas as esferas de governo para que juntos possamos tratar de maneira adequada e digna a centenas de milhares de pessoas que batalham dia a dia, dia após dia, para vencer a peleja contra todos os tipos de câncer, especialmente o câncer de mama. Na última sexta-feira, estive no Tribunal de Contas, junto com a conselheira Suzana Azevedo e as Mulheres do Peito, para que pudéssemos planejar e ter algumas ações no Estado de Sergipe, especialmente relacionada ao caminhão do Hospital de Barretos, através da unidade de lagarto Ana Hora Prata. Esse mês é um mês especial. É um mês em que é chamado a atenção para toda a sociedade brasileira, não só para o câncer de mama, mas com certeza dizendo que a prevenção é o melhor de todos os tratamentos. Evita sofrimento, valoriza a vida e com certeza mantém as famílias íntegras através da vida longa das mulheres brasileiras. Muito obrigado, senadora Anamélia.